Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará é o sétimo estado em evasão escolar. Os cuidados com os rins para manter boa saúde. Mesmo com chuvas à tarde, o clima durante o dia é quente em Belém. Altamira realiza mutirão carcerário. Santarém completa 355 anos de fundação. E na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas fala sobre seguro desemprego. Hoje é quarta-feira, 22 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre educação. O Pará ocupa o sétimo lugar no ranking de evasão escolar de acordo com o Ministério da Educação. A evasão é um assunto que preocupa a educação pública. As causas estão ligadas a questões educacionais e socioeconômicas. Parar de estudar é uma decisão difícil e que compromete a vida e rotina de jovens e adultos. Mesmo assim, muitas pessoas se veem obrigadas a abandonar as salas de aula. O abandono caracteriza pelo aluno que faz a matrícula, frequenta a escola em um dado período, chega até a fazer algumas avaliações e depois se ausenta. A evasão já é o aluno que no ano anterior ele estava matriculado, não faz a matrícula no ano seguinte. Então ele nem aparece com essa informação na rede. Então são características que estabelecem o abandono, o aluno matriculado que desiste da matrícula durante o percurso. A evasão é o aluno que não faz a matrícula, não renova a matrícula. São essas dimensões que nós temos no Estado. Falta de incentivo em casa, bullying, gravidez precoce, necessidade de trabalhar e falta de estrutura nas escolas são alguns dos fatores que influenciam na evasão escolar. Com os próprios dados fornecidos pelo Ministério da Educação, você tem o deslocamento desses alunos, seja da zona rural para a zona urbana ou o inverso, a gravidez na adolescência, o uso de álcool e drogas, são características que estão lá definidas e também a própria inserção no mercado de trabalho. Então muitas vezes o jovem insere-se no mercado de trabalho e ele acaba saindo da escola. Grande parte das evasões ocorrem no turno da noite, em que a maioria dos alunos são adultos que precisam trabalhar e que mantêm uma rotina diferente. A escola Dom Pedro I, no bairro do Marex, registrou em 2015 30% de evasão escolar neste turno. Nós fizemos um levantamento de causa aqui na nossa escola e nós verificamos que a evasão se dá muito por conta da questão da mudança de endereço, pela questão também do trabalho temporário de alguns alunos que eles acabam em busca da questão socioeconômica, de melhorar a situação dentro de casa, ajudar a família e irem também em busca desse trabalho e aí acabam se evadindo. O Pará ocupa o sétimo lugar no ranking da evasão escolar em todo o Brasil. Somente em 2015, quase 106 mil pessoas deixaram as salas de aula no Estado. De acordo com a SEDUC, a cada 10 estudantes que ingressam no ensino fundamental, apenas 3 concluem o ensino médio. De acordo com a Secretaria de Educação, há um trabalho para reverter estes dados. Recentemente, em articulação com o núcleo de ação cidadã do Estado, que envolve as outras secretarias, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, a própria EMATE, a Defensoria Pública, foi lançado o programa chamado Família e Cidadania. No sentido que a gente possa, integrando essas secretarias, promover orientações junto às familiares no entorno de bairros e que apresentem o maior número de evasão. Então, Telégrafo, Tapanã. Então, está ocorrendo esses encontros nas escolas, com orientação justamente para trazer a família, para que ela possa nos apoiar nesse trabalho de sensibilização para a redução da evasão e do abandono nas escolas. Também temos, em parceria com os municípios parceiros do Pacto, que são aproximadamente 40 municípios envolvidos, Família Educadora, que tem o objetivo justamente de promover essa orientação junto às famílias, junto às empresas daqueles municípios, porque são pais de alunos sobre a importância do monitoramento e acompanhamento das ações junto a esses estudantes. É o papel da escola investigar os casos para poder prevenir e combater a evasão escolar. Esse ano, no ano de 2016, nós resolvemos entrar com um projeto de intervenção pedagógica para que a gente tentasse, pelo menos, amenizar a situação da evasão no noturno, que foi com o projeto Mulher, onde a gente está buscando a valorização da figura feminina, para que todos, todos os nossos alunos, eles possam reconhecer realmente essa figura feminina como algo que vem para contribuir para a sociedade. A parceria da escola com a família e outras instituições também é necessária para diminuir o número de casos. Por outro lado, também nós estamos implementando, através do programa Jovem de Futuro, em parceria com o Instituto Unibanco, o protagonismo juvenil, que é para o objetivo de identificar lideranças juvenis nas escolas, líderes que possam estar também desenvolvendo palestras, orientações junto aos colegas nas escolas, sobre a importância do estudo, ou seja, garantir a permanência desse jovem, desse adolescente no contexto da escola, mediante essas ações. Mais de 53 mil famílias podem parar de fazer parte do programa Tarifa Social de Energia Elétrica. A Tarifa Social concede descontos de 10% a 65% na conta de energia. A perda do benefício é causada pela falta de atualização nos dados sociais do Cadastro Único. Segundo a Celpa, os dados devem ser atualizados a cada dois anos pelos usuários. Ele também garante benefícios de outros programas sociais oferecidos à população de baixa renda. As pessoas podem verificar se precisam fazer a atualização através da Central de Relacionamento do Ministério do Desenvolvimento Social, que é 0800 707 2003. Caso não estejam atualizados, devem procurar o CRAS. Após a atualização, devem entrar em contato com a Celpa por meio do 0800 091 0196. Caso o usuário não tenha o benefício e possua o número de identificação social, pode ligar ou ir até uma agência de atendimento da Celpa e se inscrever no programa Tarifa Social. A Câmara de Vereadores de Belém aprovou no mês de março a lei que proíbe a entrada de pessoas utilizando capacetes ou qualquer tipo de cobertura em estabelecimentos comerciais e públicos. A medida coercitiva visa desestimular os bandidos a realizarem assaltos com o equipamento de segurança. A lei vale para qualquer tipo de estabelecimento comercial. Os responsáveis deverão colocar placas alertando os clientes sobre a proibição. Quem não cumprir a norma pode pagar multa no valor de R$ 500. E agora vamos falar sobre saúde. Os rins funcionam como filtros do nosso corpo. São essenciais para o controle da pressão, produção do osso e metabolismo, por exemplo. O que muitos não sabem é que a doença renal pode matar e é silenciosa. Eleadir faz diálise há mais de dois anos, três vezes por semana, três horas e meia e está na fila para transplante de rim. Parece complicado? Pode ficar pior. Se faltar as sessões, passa mal e não há outro tratamento que possa fazer. Senti muito mal, senti meu corpo inchado, dor no peito, dor no pulmão, dor nas pernas, tudo isso aí me assistiu. Tem que manter rigoroso o tratamento. Tem que cumprir três vezes na semana para não adoecer. A emoção nos olhos de seu Arnaldo é a fé na melhora. Há mais de um ano faz diálise. Começou com três sessões, agora são apenas duas vezes por semana com duração de três horas e meia cada. Mas o que motivou sua estada aqui? Bebida, medicamento, que eu adoeci uns anos atrás. Aí foi se misturando um com o outro. Aí eu caí nessa decadência. Eles fazem o tratamento no centro de hemodiálise Monteiro Leite. A maioria dos pacientes que chega aqui está em situação de urgência e emergência, precisando de diálise. Infelizmente a gente age lá no final da ponta. A gente deveria agir no início. Então a gente pega esses pacientes com falência renal. Ou seja, eles já não têm rim e eles precisam fazer diálise amanhã, senão eles morrem. Aqui são atendidos 192 pacientes. Infelizmente a doença renal é uma epidemia a nível mundial e requer atenção. A doença renal é assintomática. O que quer dizer assintomática? Que as pessoas podem ter a doença e elas podem não sentir nada. E infelizmente quando elas descobrem, essa doença já está avançada. Então é uma doença extremamente traiçoeira, onde a medida mais eficaz ainda é a prevenção. Então através de exames, tanto de sangue como exames de urina, tu consegue já fazer um diagnóstico inicial e a partir daí tu consegue oferecer algum tratamento para a não evolução da doença. A doença renal afeta 35% das mulheres e 65% dos homens. As principais causas são hipertensão e diabetes, doenças preveníveis com bons hábitos de vida. Pelo senso da Sociedade Brasileira de Nefrologia, 61% das causas de insuficiência renal crônica estão relacionadas à hipertensão e ao diabetes. A hipertensão, na verdade 90% não tem causa, ela é idiopática e o grande problema é que as pessoas não levam a sério o tratamento da hipertensão, porque também é uma doença que é assintomática, não causa sintomas. As pessoas ficam com níveis pressóricos de 180 por 120 e não sentem nada. Só que com o passar do tempo, dos dias, esse rim vai sendo danificado. Então, a pessoa que tem hipertensão, ela tem que levar a sério o controle da hipertensão. Então, hoje os níveis ideais são em torno de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Isso também acontece com o diabetes. O diabetes está muito associado a uma má alimentação, excesso de peso e sedentarismo. Então, tanto a hipertensão quanto o diabético, elas são doenças que são modificáveis. Você pode ter a doença, porém, através de um controle rigoroso, você não tem as manifestações crônicas da doença, que no caso seria a ciência renal. Então, a doença renal, na verdade, ela não tem um tratamento específico. Ela tem medidas preventivas que fazem com que você não tenha uma evolução da doença já manifesta. Aí, essas medidas são controle adequado da pressão, níveis glicêmicos adequados, não ser obeso, você ter uma boa ingesta de alimentos e também prática regular de atividade física. Os rins são responsáveis por filtrar o excesso de líquido e as impurezas do organismo. Também são responsáveis pelo controle da pressão, o metabolismo e produção de osso, por exemplo. Então, a falha deles afeta o corpo de forma sistemática. As pessoas geralmente ligam só o fato de urinar o rim funcionar. E, infelizmente, não é assim. As pessoas podem urinar e o rim pode não funcionar. Então, a parte de check-up, através de exames de sangue, como você detecta a doença renal? Através de um exame laboratorial, onde você colhe o sangue e mede a ureia, a creatinina, que são dois marcadores de função renal. Você pode também fazer um exame de urina, onde você vê a presença ou não, ou de sangue ou de proteína na urina, que o certo é não ter nada. E, a partir daí, você tem um diagnóstico. E, quanto mais precoce esse diagnóstico, são mais as opções de tratamento para não evolução. As inscrições para o concurso do IBGE já estão abertas. A seleção irá preencher vagas de agentes temporários com uma jornada semanal de 40 horas. São 7.500 vagas nos cargos de agentes de pesquisa e mapeamento. Os cargos são temporários e estão disponíveis em 550 municípios brasileiros. Para conferir o edital ou se inscrever, o candidato deve acessar o site da Fundação Seis Grand Rio. As provas serão aplicadas no dia 4 de setembro. Maira Leal para o Nazaré Notícias. O número de transplantes de órgãos no Pará caiu. Córnea e os rins são os únicos órgãos transplantados aqui no estado do Pará. A doação de córneas no Pará teve uma queda de 238 para 182 pessoas. Em média, a fila de espera por esse tipo de transplante dura 4 anos. No estado, 1.085 pessoas estão em espera para o transplante de córnea. Os hospitais que realizam os transplantes de rins são o Regional de Redenção e, em Belém, o Ofir Loyola. Até abril, já foram realizados 18 transplantes de rins e 51 de córneas em todo o estado. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas conversa com Caroline Guimarães sobre seguro-desemprego. É isso mesmo, Marcos. Nós estamos falando de direitos, como todas as quartas-feiras. E hoje, a ideia é falarmos sobre o seguro-desemprego. Quem tem direito, quem pode receber, por quanto tempo. Para isso, está aqui ao meu lado o doutor Paulo Barradas. Muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Primeiro, quem tem direito ao seguro-desemprego? O seguro-desemprego foi trazido por uma lei que já sofreu algumas alterações, umas duas alterações. E ele se aplica a todo trabalhador que tem a carteira assinada. Então, todo empregado, inclusive doméstico, tem direito ao seguro-desemprego depois que já trabalhou um determinado tempo de carteira assinada. É necessário. A regra para o primeiro pedido é uma, para o segundo é outra e para o terceiro em diante é uma terceira regra diferente. Mas sempre levando em consideração o último período de 36 meses e tem que ter um tempo trabalhado. Agora, existe um tempo mínimo de trabalho ou depende de cada serviço? Existe um tempo mínimo de trabalho. Quanto mais tempo a pessoa trabalhou no período, mais parcelas ela vai receber. Entre três e cinco parcelas. Para o primeiro pedido é necessário 18 meses de trabalho no último período de 36 meses. E aí, no momento da rescisão, o empregador, dentre as parcelas rescisórias, ele vai incluir a solicitação do seguro-desemprego para que o empregado possa fazer justo. Enquanto ele está entre este emprego e o próximo emprego que ele vai arrumar, ele fica recebendo o seguro-desemprego. Hoje, com uma novidade. O seguro-desemprego é vinculado ao SINE. Então, se durante o período do seguro-desemprego, o trabalhador tiver uma vaga disponibilizada pelo Serviço Nacional de Empregos, que esteja dentro do seu perfil, ele é obrigado a assumir essa vaga porque ele vai perder o seguro-desemprego. Porque, a partir daí, a lei passa a entender que ele já não está mais desempregado pelas contingências e sim porque quer, porque vaga a tínia. Agora, durante esse período de desemprego, o trabalhador recebendo o seguro, ele tem que fazer um curso, alguma formação obrigatoriamente para poder... Pois é. Normalmente, a atualização do trabalhador, ela é disponibilizada pelo próprio poder público. porque, hoje em dia, o que se percebe muito é que existem até vagas em algumas atividades. O problema é a qualificação do empregado para, por exemplo, lidar com tecnologia, para lidar com novas técnicas. Então, a qualificação é uma constante e acompanha o seguro-desemprego porque evita, inclusive, que ele passe longos períodos sem emprego. Agora, como é feito o cálculo? Existe a diferença de cálculo, por exemplo, para o empregado doméstico, para o trabalhador rural, pescador artesanal? Para quem recebe o seguro-desemprego, é igual para todo mundo. O que vai variar é o salário que você tinha. O seguro-desemprego, ele nunca vai equivaler ao teu salário. Até um valor aí de R$ 1.700 e tantos reais, é 80% do salário. Então, se multiplica por 0,8. Acima disso, o que excede a isso é menor ainda o percentual, é 50% mais um valor. Então, ele nunca vai corresponder ao valor do salário. Evidentemente, não é ideal que o empregado fique percebendo o seguro-desemprego. O ideal é que ele se requalifique e volte para o mercado o mais rápido possível, se possível, antes de terminarem as parcelas. E como é feito esse processo? Quer dizer, a partir do momento que a pessoa perde o emprego, ela logo tem que dar entrada? Quem tem que dar entrada? Onde ir? Quem libera as guias de seguro-desemprego, e agora é tudo pelo sistema, é o próprio empregador. Isto é de responsabilidade do empregador que está rescindindo aquele contrato de trabalho. Se a rescisão for sem justa causa, porque se a rescisão for com justa causa, o empregado perde o seguro-desemprego também. Sendo a rescisão sem justa causa, o empregador, então, providencia a liberação das parcelas do seguro-desemprego. E a partir daí, o empregado, ou o desempregado, mais precisamente falando, ele passa a ter um contato direto com o poder público e receber suas parcelas. E por quanto tempo esse trabalhador recebe o seguro? Pois é, aí vai depender do tempo que ele passou empregado no último período, sendo o mínimo de três e o máximo de cinco parcelas. É importante dizer também que se o empregador não providenciar essa percepção, esse dinheiro, essas informações, que vai lhe possibilitar o recebimento do dinheiro, o empregado, ao ajuizar uma ação trabalhista, ele deve incluir o seguro-desemprego como parcelas que lhe eram devidas por força da rescisão do contrato de trabalho. Agora, se o empregador não liberou e o empregado ainda não conseguiu receber o seguro, como é que ele deve fazer? Deve se dirigir à justiça do trabalho. O meio correto é a justiça do trabalho. Ainda que ele não tenha nenhuma outra parcela a reclamar, que os cálculos estejam todos certos, homologados pelo sindicato, tudo certinho, ele foi lesado nas parcelas do seguro-desemprego e aí, por esse motivo, ajuiza uma demanda trabalhista, uma ação trabalhista, onde o empregador vai arcar com a sua responsabilidade, pagando, inclusive, as parcelas das quais ele privou o empregado. Agora, o seguro não é cumulativo e, a partir do momento que o trabalhador conseguir um novo emprego, ele é suspenso. O seguro não é cumulativo e ele é um seguro-desemprego. A condição para o empregado receber é estar privado de seu emprego, de sua atividade principal, da atividade da sua vida, que lhe propicia um salário e propicia criar, cuidar de si e dos seus. Melhor condição de lazer, melhor condição de saúde, melhor condição de educação, etc. Passou a se reempregar, voltou ao mercado de trabalho, perdeu o benefício do seguro-desemprego. Agora, vamos supor uma situação. O trabalhador conseguiu um novo emprego, mas pediu lá no emprego para não assinarem a carteira porque ele está recebendo o seguro. Isso é ilegal? Não, isso é uma ilegalidade. Estarão sujeitos à punição tanto o empregado, que se submete a esse tipo de condição, quanto o empregador, porque o empregador tem 48 horas para assinar a carteira do empregado. Se o empregador não assinou nas 48 horas, a partir do início do contrato de trabalho, a carteira do empregado já está sujeito à punição, já está sujeito à multa. Então, esse caminho não é um caminho sólido, este caminho não é um caminho honesto. E se as pessoas passarem a adotar esse tipo de atitude, certamente, dentro de algum tempo, as regras para o seguro-desemprego serão cada vez mais apertadas para evitar fraude, até chegar um momento em que se perde o benefício. Porque quando a gente não sabe usar a prerrogativa que tem, acaba perdendo. Agora, no caso, o trabalhador foi demitido do seu primeiro emprego, pediu pela primeira vez o seguro, conseguiu ser contratado, recebeu novamente o seguro. Existe alguma regra, por exemplo, você recebeu o seguro da primeira vez, mas você não se qualificou. Da segunda vez, você recebeu o seguro, mas você ainda não se qualificou. Existe alguma regra de suspensão? Não, não. O que existe é o seguinte, para receber o primeiro seguro-desemprego, eu tenho que ter uma rescisão sem justa causa e tenho que ter 18 meses trabalhados. E aí, eu me reemprego, volto ao mercado de trabalho. Eu tenho que ter mais um período trabalhado para fazer o segundo pedido, porque nos últimos 36 meses, eu tenho que estar com um novo período de carteira assinada, de desconto previdenciário, etc. Aí, sai do mercado de trabalho, recebo de novo, na hipótese que você formulou. E aí, volto ao mercado de trabalho, tenho que, de novo, ter uma outra estrada, uma outra acumulação de salários para poder fazer o terceiro pedido. A única regra é o período trabalhado, é a única exigência para que seja feita a percepção do seguro-desemprego. Tem alguma outra novidade com relação ao seguro? É, a novidade é que também são beneficiários do seguro-desemprego, como já falamos, os empregados domésticos. Os pescadores, porque o seguro-defesa, ele funciona na mesma dinâmica do seguro-desemprego. Os pescadores, quando há o período de reprodução dos peixes, que eles ficam impossibilitados de buscar o seu alimento na natureza, eles também têm do governo o mesmo benefício. No mais, essas regras vão se modificando, elas vão se tornando mais apertadas ou mais folgadas a partir do momento, na proporção exata da maior folga de caixa ou menor folga de caixa do poder público. Então, como no momento estamos numa grave crise, as regras estão bem apertadas. Mas quero crer que, lógico, que dia de pouco, véspera de algo muito melhor, certamente, estamos trabalhando para isso. A nação inteira está se empenhando em dias melhores. E aí, com certeza absoluta, essas regras tendem a folgar, porque o empregado, ele tende a usar menos o seguro-desemprego quando a economia está estabilizada, porque há menos demissões. Agora, no caso, o trabalhador deu entrada ao seguro-desemprego e tem direito a receber cinco parcelas. Vamos supor que na terceira parcela ele conseguiu um emprego. O que acontece com essas duas outras parcelas? Pois é, ele deixa de ser beneficiário dessas parcelas, porque ele já não está mais desempregado. Então, esse dinheiro permanece no fundo e não é utilizado para o pagamento deste trabalhador, porque já voltou ao mercado de trabalho. Mas, no caso, é um dinheiro do governo? É um dinheiro do governo para utilização específica neste tipo de pagamento. Então, o que não foi pago para ele, certamente, será carregado para o pagamento de outro empregado que ainda se encontra desempregado. Muito obrigada, doutor Paulo Barradas, por conversar conosco. Então, todas as quartas-feiras, o doutor Paulo está aqui falando conosco sobre direitos. E se você tiver alguma sugestão ou alguma dúvida, pode mandar mensagens para o nosso WhatsApp. Já estão disponíveis para consulta as vagas ofertadas pelo Fundo de Financiamento Estudantil do próximo semestre. As inscrições para concorrer a estas vagas começam no dia 24 deste mês. Serão 75 mil bolsas de financiamento ofertadas aos estudantes que pretendem ingressar em uma instituição particular de ensino superior no segundo semestre de 2016. Para o aluno concorrer à bolsa, é necessário ter realizado a prova do Exame Nacional do Ensino Médio a partir do ano de 2010, obter 450 pontos na média de cada prova do Exame, ter tirado nota superior a zero na redação, além de ter renda familiar bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. A lista com as vagas disponíveis já estão no site do programa, que é feiceleção.mec.gov.br. As inscrições começam na sexta-feira e seguem abertas até o dia 29 de junho, no mesmo endereço. E você pode fazer parte da produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E assim você faz parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, Altamira realiza mutirão carcerário. Santarém completa 355 anos de fundação. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o mutirão carcerário. A demora para julgamento de processos de presos é um dos fatores de superlotação e até de rebeliões em presídios por todo o Brasil. E para facilitar o andamento em tempo desses processos, a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Altamira e a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará, a SUZIP, iniciam uma parceria. A ideia é fazer um mutirão com advogados atendendo gratuitamente os casos. A parceria entre o AB e a SUZIP ajudará no atendimento ao sistema carcerário de Altamira, que hoje está superlotado. O presídio da cidade tem capacidade para 192 apenados, mas está abrigando mais de 300 atualmente. Muitos dos presos estão com o processo parado na justiça por falta de um defensor. O atendimento a ser oferecido pela OAB será gratuito e voluntário. Hoje nós fizemos uma parceria com a direção da SUZIP, em que nós vamos indicar, nós vamos apresentar uma relação com 10 advogados voluntários, em que eles irão atuar naqueles processos mais críticos sob o ponto de vista processual, em que faltam alegações finais, em que faltam um pedido de progressão de regime, remissão de pena, livramento condicional, uma revogação de prisão preventiva. A parceria deve também ajudar a diminuir a demanda da Defensoria Pública, que hoje atende com o número reduzido de defensores aqui no município. A grande preocupação hoje, a grande reclamação, e não é só em Altamira, mas em todo o Estado do Pará, é o número insuficiente de defensores públicos para atender a população carente, a população que precisa de defensor público. Então a OAB vai aonde a Defensoria Pública, por algum motivo, não conseguiu chegar. Então nós vamos fazer, eu sempre digo que a OAB é o maior voluntariado do país, Então nós vamos fazer jus a esse atributo, e nós vamos levar advogados aonde falta essa assistência jurídica, justamente para desafogar. Uma das grandes reivindicações dos presos nas rebeliões é a questão de falta de assistência jurídica, falta de defensor público. Então nós vamos fazer isso, nós vamos até o assistido, nós vamos até o jurisdicionado e servir de ponte entre o jurisdicionado e o Poder Judiciário. Para dar seguimento à parceria e a esse projeto da OAB, a SUSIP vai encaminhar para a Comissão de Direitos Humanos da OAB de Altamira uma lista dos internos que serão atendidos pelos advogados. A partir da chegada dessa listagem para nós, vamos encaminhar para os nossos advogados voluntários ver exatamente o que está precisando em cada processo desse, seja uma progressão de regime, seja uma remissão de pena, seja o que o preso estiver precisando no momento. O espaço de atendimento aos detentos funcionará em uma sala do presídio que será disponibilizada pela SUSIP aos advogados. Nós da OAB também fomos agraciados com uma nova sala lá, que vamos equipar, imobiliar, colocar o ar-condicionado, aclimatizado, dando condições também para o advogado trabalhar, não só nessa parceria, mas como em toda a sua labuta do dia a dia, no dia a dia do lado do presídio, ela vai servir para isso também. E também para que eles possam ter um atendimento digno. Sim, sim, dando um atendimento digno, uma prestação jurisdicional digna, tanto para o advogado como para o seu cliente. O preço do açaí comercializado na Grande Belém apresentou reajuste que chega a cerca de 30% nesses primeiros cinco meses de 2016. Os dados são do Diese. A trajetória no preço do litro do açaí de janeiro a maio de 2016 não foi uniforme. O açaí do tipo médio, por exemplo, o mais consumido, em dezembro de 2015, foi comercializado a R$ 17,33. Em março, o preço aumentou para R$ 21,54. Em abril, custou R$ 22,99. E no mês passado, foi comercializado em média a R$ 23,95. As pessoas já começam a perceber o calor intenso e as fortes chuvas que completam os dias em Belém. O verão amazônico está começando e as temperaturas tendem a se elevar. Quando se fala em verão amazônico, na maioria das vezes pensamos em praias, papagaios e férias. Mas o mês de julho não é o único a receber o verão. Esse período dura até novembro e tem características peculiares. O principal característico é a redução do volume de chuva. Nós entramos agora no mês de junho, então até novembro nós vamos ter meses com volumes bem menores de chuva do que notado no período chuvoso anteriormente. Essa é uma das características. Outra característica muito peculiar desse período é como a chuva acontece. Nesse período, agora, a principal característica da ocorrência de chuva é aquela chuva mais forte, mais intensa em forma de pancadas, acompanhada de raios, de ventos mais fortes. E sempre acontecendo já mais para o final da tarde e o período da noite, que é uma característica da chuva que acontece agora no verão amazônico. As chuvas acontecem normalmente no fim do dia ou à noite. São intensas e rápidas. Essas chuvas que ocorrem num período muito curto de tempo, mas são elevados os volumes, essas chuvas mais... que são elevados os volumes e ocorrem num período muito curto de tempo, elas acabam tendo alguns transtornos por conta do escoamento da água. Não há tempo hábil para essa água escoar. Então, acontece muito dos alagamentos, às vezes, uma chuva de meia hora, 40 minutos mais elevados os volumes, faz com que a cidade tenha vários pontos de alagamento por conta dessa dificuldade da água escoar. O calor é outra característica do verão amazônico. E a tendência é durar pelos próximos cinco meses. Durante esse período, agora, é normal que a gente perceba a elevação das temperaturas. Além disso, nós temos um incremento, que é o efeito do fenômeno neonínio. O fenômeno neonínio, que é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Então, esse aquecimento anormal resulta na inibição do crescimento de nuvens mais carregadas. Bom, essas nuvens mais carregadas sendo inibidas, o crescimento delas faz com que nós tenhamos a redução dessa nebulosidade e um aquecimento muito maior na superfície, maior do que aquele que eu já expliquei anteriormente. Estamos ainda no início do verão amazônico, então ainda vamos ter elevadas temperaturas no mês de junho, julho, até setembro, agosto, outubro, até meados de novembro ainda, temperaturas elevadas e a redução do volume de chuvas. Mas para quem pensa que Belém é quente, não conhece a realidade de outras regiões. No sul e sudeste do Pará, por exemplo, o tempo seco começou em maio e a umidade relativa do ar chega a 25 graus. Essa variação do clima dentro do estado do Pará é muito grande, né? Enquanto aqui, embora nós tenhamos calor, mas a gente ainda tem os eventos de chuva ainda ocorrendo no final da tarde, período da noite. Temos regiões lá no sudeste paraense, como lá na micro região de Conceição do Araguaia, Redenção, são regiões que o período seco dele já iniciou, já desde maio, e são regiões em que praticamente não há chuva durante esse período de estiagem. Essa ausência de chuvas causa redução na umidade relativa do ar, então nessa região, durante esse período, temos umidade relativa do ar de 25% a 20%, sem chuva, temperaturas máximas próximas dos 40 graus. Então, nessa região do Pará, na região do sudeste paraense, é normal que durante esse período nós tenhamos elevadas temperaturas por conta já desse período de seco, de estiagem, que acontece todos os anos durante o período menos chuvoso lá. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Viseu, nordeste do Pará, o sol aparece entre nuvens com possibilidade de chuva forte à tarde. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 29. Em Salinópolis, no estado do Pará, a previsão é de tempo encoberto por nuvens com previsão de chuva. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 33. Em Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, o dia será ensolarado sem qualquer previsão de chuva. A temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 29. Leitura de poemas, mostras de fotos e vídeos fizeram parte de uma roda poética em homenagem ao poeta Maxi Martins na Fundação Cultural do Pará. O evento foi aberto ao público e contou com a presença de alunos e professores da Casa da Linguagem. Escritores, literários, estudantes e artistas participaram das homenagens a Maxi Martins. Neste dia 20 de junho, o poeta completaria 90 anos de vida. Maxi Martins nasceu em 20 de junho de 1926, em Belém, onde viveu, trabalhou, constituiu família e publicou toda a sua obra literária. A homenagem da Fundação Cultural do Pará foi mais que especial porque Maxi Martins dirigiu a Casa da Linguagem de 1991 a 2002. A memória da cultura do Pará, a memória da literatura. E o Maxi, que foi um poeta representativo, um marco na literatura, por tudo que ele representou na estética, na maneira de escrever. É por isso que a gente acha que o Maxi foi o diretor da casa. Então, ele merece nosso apreço, nosso amor e nossa fidelidade ao trabalho dele e à memória dele. Para recitar os poemas do escritor, foram convidados alunos da escola Benjamin Costant. Eu acho muito importante, porque a leitura é importante na nossa vida. E eu já conhecia vários outros poetas, mas os meus amigos não. Então, eu sei que esse contato com a leitura é muito importante para a vida deles e também para a minha. Esse projeto que a gente vem trabalhando na escola é muito importante. E agora a gente está aqui prestigiando um trabalho muito legal e muito importante para a gente conhecer o poeta Maxi Martins, que é uma honra para todos nós, a Casa da Linguagem. A roda poética incentiva a leitura através da arte e da literatura. A maioria, quase, acho que todos, nenhum conhece a obra do Maxi. E a obra do Maxi não é uma obra de fácil aceitação, né? Uma obra muito intelectualizada, muito erudita, mas eles conseguiram se encontrar na poesia, entender a poesia para poder fazer a gravação. Maxi Martins é considerado um dos maiores poetas do país. Encarnou a modernidade atento à tradição literária, sendo ao mesmo tempo extremamente transgressor. Por isso, para os amigos, a homenagem é mais que justa. Essa homenagem que a Casa da Linguagem, a Fundação Cultural do Pará fazem ao Maxi Martins, é absolutamente oportuna e necessária para que a gente possa comemorar e dar notícia para as novas gerações deste grande poeta, que é aquilo que eu chamaria de um poeta paradigmático. Ele tem uma obra importante e uma atuação significativa nas nossas vidas culturais e na nossa vida literária. A família do escritor participou das homenagens. É extremamente emocionante, né? Está sendo, desde o ano passado, esse planejamento, esse projeto, projetando esses eventos desde o ano passado, né? E culminando hoje com a comemoração aos 90 anos do papai de vida. E tudo muito emocionante, né? É assim que se resguarda a memória de um poeta, de um escritor. Na data especial, veio à tona as memórias do eterno poeta. Desde criança, ele sempre nos presenteava com livros, poemas e poesias. E tudo o que ele achava, uma folhinha, tudo ele fazia um pequeno poema e recortava e nos enviava durante as viagens dele. E quando ele se tornou diretor da Casa da Linguagem, eu tinha entre 7 e 8 anos. E a minha infância foi aqui. Eu fiz vários cursos que ele sempre me incentivava e isso me marcou muito. Essa humildade dele, esse amor com a família, sempre me marcou. Resultados de exames, pedaços de cartas, postais do Ajo. Não quero escrever hoje. Quero ficar à sombra dos meus livros. Na cabana. E ainda falando de educação, com o objetivo de desenvolver o ensino por meio de aprendizagem de línguas estrangeiras modernas, a Coordenadoria dos Cursos Livres de Línguas Estrangeiras da Universidade Federal do Pará disponibilizou o edital de matrícula dos cursos livres para o segundo semestre de 2016. Carolina Guimarães tem mais informações. As inscrições para turmas regulares e de servidores acontecem até o dia 28 deste mês, na Secretaria dos Cursos, que fica no Instituto de Letras e Comunicação da UFPA. Já as inscrições para os cursos acontecem do dia 1º ao dia 26 de julho, no site da FADESP, que é www.portalfadesp.org.br. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A partir de agora, os bancos são obrigados a fazer a troca imediata de notas falsas sacadas em caixas eletrônicos. A medida busca proteger os clientes e agilizar o recebimento de dinheiro. A decisão foi tomada pelo Conselho Monetário Nacional e regulamentada pelo Banco Central no último mês. Antes, a regra não era fixa e a troca demorava até 180 dias para ser feita. No caso de pessoas que não têm conta bancária, a orientação do Banco Central é que procurem qualquer agência do banco onde o saque do dinheiro foi feito para realizar a troca. Uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou que houve queda de 25% no número de condutores que admitem beber e dirigir em Macapá. A queda, segundo os indicadores, foi identificada após a aplicação da Lei Seca no país em 2012. Os homens continuam assumindo mais infração do que as mulheres em Macapá. Comparado ao nível nacional, a capital amapaense teve uma queda mais elevada que a média do país, que ficou em 21,5%. A cidade de Santarém, localizada no oeste do estado do Pará, completa hoje 355 anos de fundação. O município é o terceiro mais populoso do estado do Pará, atrás somente da capital, Belém e de Ananindeua. Fundada em 22 de junho de 1661, é uma das cidades mais antigas da região da Amazônia. Em 1758, foi elevada à categoria de vila e quase um século depois, em consequência do seu desenvolvimento, foi elevada à categoria de cidade. Ela está incluída no plano das cidades históricas do Brasil, sendo uma das mais antigas e culturalmente significativas cidades do estado do Pará. De clima equatorial, quente e úmido, a vila de Alter do Chão é uma aldeia de pescadores com praias de areia fina e águas claras, e é o principal ponto turístico de Santarém. Visitantes de todos os lugares do Brasil e do mundo movimentam a vila no período da festa do Sairé. Para comemorar os 355 anos de fundação, existe uma programação especial que segue até o dia 1º de julho. O público altamirense conferiu o talento artístico de nove grupos folclóricos que disputam a 14ª edição do Festival Folclórico de Altamira. A última noite foi de intensa criatividade e de muitos aplausos de quem esteve no ginásio. A terceira e última noite do Festival Folclórico de Altamira encantou e surpreendeu o público que foi conferir o evento. As apresentações começaram pela evolução das candidatas a MIS, que trouxeram para o palco a cultura do Pará, a gastronomia e a apresentação da natureza. Elementos que elevaram o público ao delírio. As 11h30 da noite começou o show de dança e magia. O primeiro grupo a se apresentar, Cheiro do Pará, levou o sírio de Nazaré e o carimbó. Uma coreografia que misturou a emoção, a devoção de Nossa Senhora de Nazaré e o bailado do carimbó de raiz, dança típica paraense. Com música autoral, o grupo folclórico Rosa dos Ventos trouxe também a religiosidade do caboclo. O cenário, a réplica da catedral da cidade, uma homenagem a São Sebastião, o padroeiro de Altamira. O padre Vandeir veio à comissão de frente abençoando a apresentação. Percebo que o dado religioso está enraizado e é profundo na vida do nosso povo. Tanto é que nos momentos de cultura, eles trazem isso e apresentam isso com toda alegria e com muita criatividade. Achei muito bonito, estou gostando muito, as apresentações estão muito surpreendentes, assim, é algo encantador mesmo, vale a pena. O espetáculo de luzes e cores encerrou com a apresentação do grupo folclórico Beija-Flor, que contou a história da ancestralidade do povo paraense, passando pelo açaí até o carimbó. Com arranjos criativos, harmonia nos movimentos e coreografia surpreendente, o grupo conseguiu levar o público ao êxtase. Os jurados avaliaram oito critérios e foram disputados no pé de cada dançarina. Cada jurado deu nota de oito a dez para temática, traje típico, coreografia, evolução, animação, sincronismo, harmonia e conjunto. A impressão que nós tivemos é que a cada festival o folclore de Altamira, ele traz elementos novos, ele vai se enraizando mais e é um show de cultura. Vale a pena valorizar esse momento, isso sim é cultura. Essa décima quarta edição foi uma das melhores acontecidas até hoje no município de Altamira, onde teve várias percussões pelos círculos vizinhos também, para a gente essa foi a melhor acontecida até hoje. Nós mostramos que a Altamira tem cultura e também tem muito folclore para apresentar. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!